Olá, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. Cerca de 2 mil funcionários do Banco Central pretendem paralisar as atividades amanhã, terça-feira, no que eles descrevem como uma advertência ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é fazer um alerta sobre o risco de uma greve maior. Mais adiante, caso Bolsonaro insista na decisão de conceder um aumento de salário somente para policiais em pleno ano eleitoral. Essa decisão foi confirmada pelo presidente no fim do ano passado, na aprovação da peça orçamentária deste ano. Depois de muita negociação interna, ele conseguiu convencer a equipe econômica a reservar dinheiro em caixa apenas para os policiais, que fazem parte da sua base eleitoral mais fiel. Na outra ponta do espectro político, o PT, acusado de esconder a ex-presidente Dilma Rousseff, começou a discutir internamente a possibilidade de ela ocupar uma função na campanha do ex-presidente Lula. Mas, curiosamente, uma das primeiras sugestões pretende mandá-la para bem longe do Brasil. A ideia é que Dilma passe a representá-la em eventos no exterior. A tese por trás dessa sugestão é que ela mantém uma ótima reputação no exterior, principalmente junto a líderes da esquerda, apesar de ter sofrido um processo de impeachment aqui no Brasil. Você pode conferir mais informações sobre este e outros assuntos em beija.com ou eu volto com vocês amanhã com mais um Giro Beija. Até lá!